Pra quem não sabe, eu vim de um cenário de Free Fire, é, eu não era muito famoso, mas eu vim de lá E eu ainda curto muito o Air Live do Serol, curto o Flux, curto a Loud E nesse vídeo aqui, eu vou estar fazendo, personalizando uma Porsche em homenagem ao Flux, tá ligado? Porque o carro do chefe do Flux é a Porsche, que é o Serol O Nobrio também é chefe, mas isso aqui não tem carro, nunca vi o carro dele Pelo menos até agora não mostrou ainda o carro que ele dirige Talvez nem habilitação ele tenha, mas o Serol tem um carro de Porsche Eu sei que a Porsche dele é Panameira, mas eu vou tentar deixar esse Porsche aqui Como uma personalização do Flux, tá ligado? Eu sei que essa aqui não é a Porsche Panameira, essa aqui é a 911-911 De 1991, não sei, não lembro direito a data que foi lançada esse Porsche aqui Mas é uma Porsche, nesse joguinho aqui, online grátis, não tem a Porsche Mas eu vou tentar aqui deixar um carro parecido com o Flux Por que as cores do Flux são vermelho e roxo? Porque vermelho é do canal do Serol e roxo é do canal do Nobrio Sim, eu acompanho muito o canal deles, quer dizer, eu acompanho mais do Serol Porque eu vejo a live dele e várias coisas, tá ligado? E também como tá no hype aí que o John Vlogger, o Zé Pequeno entrou dentro do Flux aí Eu aqui também vou estar trazendo como homenagem, sei lá, tá ligado? Sou fã e eu vou estar trazendo aqui como homenagem aí o Flux Então é isso, rapaziada, vamos personalizar É claro que eu já tenho uma ideia como vai ficar o carro Pra o vídeo não ficar 10 minutos de vídeo Então aqui eu já tenho uma ideia mais ou menos do jeito perfeito que vai ficar E eu vou ter que gastar ouro, que saco, rapaziada, que saco Então vamos aí pra personalização Então, rapaziada, é muito importante que você deixe o like e se inscreva no canal Porque isso vai estar te ajudando a vir aqui nos vídeos todos os dias Todos os dias eu tô trazendo vídeo novo pra vocês Pra ir ensinando vocês coisas novas no Ninja Fire Speed Até mesmo nesse vídeozinho aqui eu vou ensinar vocês a personalizar o carro Personalizando ele igual a do Flux, tá ligado? E nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês aqui como que eu personalizei É claro que eu já sei mais ou menos como vai ficar Porque senão vai ficar um vídeo de 50 minutos aqui Só personalizando o carro e vocês iam se assustar Mas aqui eu já tenho uma ideia aqui de como você... Como eu vou estar colocando Como o carro dele... Como o canal é vermelho e roxo Em homenagem aos donos do Flux, que é o CEROL e o Nobru Então eu vou deixar o carro vermelho É todo vermelho, aí outra coisa toda roxa, tá ligado? Então aqui eu vou personalizar da melhor forma aqui Eu perdi a minha voz na gravação porque eu gravei ela ao vivo Então aqui eu tive que gravar tudo de novo Mas agora é na Honda Então como você pode ver aí eu tô com todos os meus carros aí, Skyline Ontem eu vi o Velozes Filosos 9, muito insano Rapaziada, eu aconselho muito vocês lá ver Então esse Porsche 911, o de baixo Eu não vou estar personalizando ele Por causa de que eu gosto dele e eu quero deixar ele assim Então eu vou personalizar o de cima E eu vou gastar ouro, rapaziada Eu tô nervoso por causa de evento Então eu vou ter que gastar ouro mesmo assim Porque tem evento aí que precisa de você gastar ouro Às vezes porque é muito difícil Então eu vou gastar ouro aqui em homenagem ao Flux, tá ligado? Em homenagem a todos aí do Flux, que fazem um bom trabalho Se eu não me contrata, eu tô bajulhando você mesmo É, é, me contrata Hein, seu cansadinho Tamo junto Então aí eu vou fazendo uma homenagem ao Flux aí Que eu vou deixar a cor aqui, ó A cor dele, principal, vai ser vermelho Porque senão eu tenho que gastar mais horas aí E eu ferrou meus eventos Eu não ia ter carro nenhum Então não tinha roxo aí de início Pra ver como eu ficava Se ficava melhor de roxo ou de vermelho É, a cor principal Eu já testei o roxo ali Que tem como você olhar Então eu testei o roxo Mas não achei muito bom Então eu prefiro esse vermelho aí do que Eu ia escolher o vinho Que era o de baixo Mas eu falei, não O canal do celular é vermelho Então eu vou deixar vermelho Então eu coloquei aí o vermelho Que o de baixo é o vinho É esse aí que eu tô colocando Aí eu deixei o vermelho clarinho ali Bonitinho, tranquilo Pra estar colocando E... rapaziada Se vocês quiserem que eu coloque Outro tipo de organização Do Free Fire e tal Deixem aí nos comentários Que eu vou estar trazendo pra vocês Aí como você pode ver Tem como mudar ali no canto inferior esquerdo As rodas A cor da roda A cor de qualquer coisa aí Que você tem como mudar Dependendo do nível que você está Tá ligado? Dependendo do nível que você está Você tem como fazer grátis Se você tiver com o carro maximizado Você consegue tudo grátis Que tem direito no seu carro Então é bom você conseguir Bastante estrela Pra você não se ferrar E gastar o alco que nem eu Então rapaziada Se você quer mais vídeo Como esse Tipo assim Organizando de outros Outras organizações De Free Fire Tipo Loud Tipo Los Grandes Qualquer outra aí também A Pen Sei lá Ou a God Qualquer tipo de organização aí Deixem aí nos comentários Que eu vou estar trazendo pra vocês Caso você queira E escolha a organização que você quer Caso você não goste desse vídeo Não vai ter mais vídeo no canal Sobre isso Mas aí eu trouxe aí do Fusco Por causa que eu sou muito fã do Serol Eu trouxe o primeiro aí do Fusco aí Que também ele morava perto de mim Ele morava Aqui na Estrela Possa Eu moro na Carabin Então era tudo perto Aí eu decidi aí Colocar essa De GT Tá ligado Esses carros esportivos E decidi colocar essa E eu fui descendo aí Eu achei um roxo Igual do Nobru Eu achei um roxo aí Igual do Nobru Tá ligado Esse amarelinho Eu achei da hora também Eu fiquei mó tempão Olhando ele Meu Deus do céu Que amarelo bonito Mas aqui a intenção É o carro do Fusco Do Fusco É Que nem o Gorila fala Então aqui a intenção É deixar o carro Igual ao carro do Fusco E deixar ele bonitinho Igual a deles Então rapaziada Aí eu fui descendo aí Eu achei esse preto Mano Esse preto também Um pretinho com branco Ali fica da hora Tá ligado Esse preto e branco Que passou Ia ficar da hora Depois que eu olhei O vídeo assim Revi de novo Eu achei que ia ficar da hora Esse preto com branco aí E agora eu deixei esse roxo Aí pode ver Tem o azul E roxo E tem o roxo E o roxo mais claro E esse aí vai ser A modificação do carro Rapaziada Se você curtiu Desse carrinho aí lindo Do Fusco aí Muito da hora Deixa o like aí Porque é muito importante Que eu vou jogar Uma partidinha com ele É isso rapaziada Agora eu vou gastar Meu orinho aí Vou achar de novo Meu Deus do céu Eu perdi o bagulho Então vamos descendo Até achar a corzinha do Fusco Já passei demais Vamos descendo Subindo 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 Aí achei agora A corzinha Então agora rapaziada Vou gastar 95 de jogo Pra quem entende Sobre o jogo Isso é uma facada No peito Uma dor extrema Mas aí Em homenagem ao Fusco Eu vou trazer Essa personalização dele Então é isso Tropa Pum Comprei E esse é o carro do Fusco Muito lindo De bonito E pronto pra correr Uma corridinha Muito da hora Então rapaziada Se você curtiu Então não esquece De deixar o like Agora eu vou pra corrida Mostrar ele Como está No meio de uma corrida Normal da vida Eu escolhi Deixar ele sem aerofólio Porque eu acho Não tenho certeza Eu suponho Suponho Que o carro do CERAL Não tenha aerofólio Então eu escolhi Ele deixar ele sem aerofólio Mas caso estiver Enganado Eu posso trazer Outro vídeo Botando aerofólio dele E vai gastar mais ouro E eu tô ferrado É É Então vamos subir De nível esse carro aqui Então rapaziada Aí acelerando Vroom Tá ligado Eu vou pegando aí Mandando drift Tranquilamente E tropa Ontem eu vi Velozes e Furiosos 9 Tá muito insano Tropa Eu tô aqui na inspiração dele Do Drogal Braia Tá ligado Então Rapaziada Não vou dar spoiler pra vocês Caso você queira um vídeo Com spoiler aí Trazendo alguns carros Que apareceu lá No Need for Speed Eu vou trazer No Need for Speed Aqui no Velozes e Furiosos Eu vou trazer aqui pra vocês Tá ligado E pra quem Eu sou muito fã De Velozes e Furiosos É o maior objetivo De estar trazendo Esse vídeo aqui Porque eu comecei com Quer dizer Eu comecei com Minecraft Depois foi Vlog Depois foi Free Fire Eu tava na época De Free Fire Tá ligado Não tava estourado Meu canal Não deu muito certo Na época de Free Fire E Mas só que Veio a mãe Aí eu estourei um pouquinho Tá ligado Não estourar Ah 100 mil Não Mas 20 mil Algumas Mil 2 mil Então Aí eu tava meio estourado Então eu parei de trazer Mesmo estando estourando Por causa que eu trazei a mod Aí eu achei um joguinho Aqui de Need for Speed Depois de meses Parado o canal Achei um joguinho De Need for Speed E agora eu tô trazendo Vídeo todos os dias Muito insano Então meu canal sim Tem uma trajetória Muito grande Muito falida Tá ligado E agora que tá um pouco Dando certo Pra lá de pouco Tá ligado E agora eu tô fazendo As regras do Do Youtube Então agora tá dando certo E agora Finalizando aqui Eu vou mostrar pra vocês Aí o carrinho De novo aí Como está Bonitinho Tranquilinho Olha só como tá bonito Eu sei que Poderia ficar um pouco melhor Se tivesse Mais Diversidade de cores No Need for Speed É muito limitado Mas esse aí É o carro aí Do Fluxo Do frusco Do frasco Como você quiser Então é isso rapaziada Se você chegou até aqui É importante que você Deixe o like Tá ligado E se inscreva no canal E é isso rapaziada Ficando com o vídeo por aqui Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau